Quero dar um recado pra você aí de casa que gosta de estar sempre na moda, assim como eu. Você tem que ficar por dentro de todas as novidades da loja Dama Mori Modas. E o André tem um recado pra você. Oi, Bia! Oi, André! Olá, pessoal de casa. Tudo bem? Hoje é dia de conferir as novidades que é sucesso na Dama Mori Modas. E para você que ainda não conhece nossa loja, entre pelo site que é o www.damamori.com e pelo Instagram, arroba Dama Mori Modas. Lembrando, temos promoções. As 10 primeiras pessoas que entraram no nosso site agora têm preços grátis para todo o Brasil. Além disso, quem seguir as regras do sorteio que está no nosso Instagram, que é arroba Dama Mori Modas, estará concorrendo a uma viagem para Porto Seguro. Siga a Dama Mori Modas nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Isso e muito mais você só encontra na Dama Mori Modas. A moda tem vários estilos e a Dama Mori Modas tem o seu. E o que você está esperando? Corra agora para o site e o Instagram da Dama Mori Modas e participe das promoções. E fique por dentro de todas as novidades. O Samba Prime esteve presente no último fim de semana aqui em BH. E por lá passaram artistas de grandes nomes. E hoje eu vou mostrar a vocês um pouco do que rolou lá no Mineirão com os shows do Péricles e do Belo. Mais uma vez o nosso programa está em um dos maiores eventos de samba e pagode do país. O Samba Prime veio até BH no Mineirão pela sua sétima edição. E é claro que vocês vão acompanhar a partir de agora. Gente, agora eu estou aqui com o Péricles. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, no decorrer da sua carreira você gravou várias músicas e na sua carreira solo você gravou com vários artistas de gênero diferente. Um exemplo, Livinho, Marília Mendonça. Com quem você gostaria de gravar outra música? Olha, a lista é muito grande. Tem muito artista que eu quero gravar. Mas eu não vou estimular, vou deixar acontecer porque a lista é realmente muito grande. Aproveita e deixa um recado para os seus fãs. Bom, primeiro para os meus fãs e para todo mundo que está seguindo a gente. Muito obrigado com tanto carinho. Eu amo Belo Horizonte, amo Minas Gerais. Um pouco do meu sangue vem daqui. E eu estou realmente muito feliz de estar de volta. Espero poder continuar contando com todo mundo junto comigo. Oi Belo, tudo bem? Tudo bem. E você? Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, além da sua canção Fases, você lançou outra canção de sucesso que se chama Do Nada. Como que foi o surgimento dessa canção? Então, eu lancei Fases, que é a música de trabalho e Do Nada foi uma música que ela veio naturalmente. Porque é uma música que é composta pela Anitta. A Anitta fez para o Thiago, que é o namorado do marido. Agora o marido casou, então é o marido dela. E é muita história dos dois. E essa música viralizou na internet. Eu estou fazendo o clipe agora, deve lançar agora no mês de junho, que é o mês dos namorados. Como eu sou cantor do amor, tem muita coisa para vir por aí. E o show de hoje promete muitas emoções? Então, eu vou tentar fazer um apanhado um pouco da minha história. Contar um pouco. Eu sou da época de 90, falar um pouco do Soeto também, porque a galera daqui adora o Soeto. Eu vim muito para cá. Mais uma vez o Samba Prime, um samba que está crescendo tanto. Agora já estamos no Mineirão, para uma galera bem maior. Eu só fico muito feliz de estar sempre em Minas Gerais. Sou muito bem recebido aqui por vocês, sempre. São várias canções de sucesso, mas tem alguma que você mais gosta de cantar? Então, as canções e o disco é igual o filho. Você não tem filho feio, né? Então, eu nunca digo... Eu tenho sempre uma música que é preferida. Mas eu nunca digo qual é a música preferida, porque senão elas vão só ouvir a música que o Belo... Ah, essa é a preferida do Belo. É igual o filho. O filho não tem mais bonito, mais feio. É tudo igual, filho. E se o Belo não fosse cantor, o que ele seria? Porque eu vi que você gosta muito de cachorro, né? Talvez você seria veterinário? Então, eu tenho uma filha que está cursando veterinário. Mas eu acho que eu seria jogador de futebol, porque eu gosto muito de jogar bola também. Seria uma segunda profissão. Mas não sei se daria certo. Mas eu ia tentar, pelo menos. Eu quero, inclusive, mandar um beijo para a sua esposa, a Graciane, porque na minha matéria passada, eu fiz com uma fisiculturista, porque ela disse que a inspiração dela era a sua esposa. Então, eu vou mandar um beijo para ela, porque ela também me mandou um coração no direct do Instagram e comentou uma foto minha. Então, um beijo para você. E muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você, fico com Deus. A Graciane também é uma influenciadora, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Fico muito feliz também, né? Esse carinho com a família, esse amor com a família. Obrigado, que você fique com Deus. Tenha muito sucesso também, tá? Obrigada. Beijo, gente. Valeu. É isso aí. Essa foi a primeira parte do Samba Prime com shows incríveis. E no próximo sábado, vocês vão acompanhar a segunda parte desse mega evento. É isso aí, galera. Na próxima semana, tem Dilcinho, Sorriso Maroto e Ferrugem aqui no programa. Então, não percam. E agora, iremos para um breve intervalo comercial. Aguardamos vocês. Faço sua reserva também pelo WhatsApp. Beleza? Eu sou o Bion. Está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Então, é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Convido todos vocês a virem na Arte Mais. Conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E, claro, com um atendimento diferenciado para você. Quer presentear quem você ama? Então, venha para a Arte Mais. Então, venha para a Arte Mais. Siga também as nossas redes sociais. E, claro, com um atendimento diferenciado para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O nosso programa já está chegando ao fim Obrigada a você de casa que sempre está me acompanhando E toda a minha equipe Então um beijo pra vocês e até o próximo programa Sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, vai, 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 vai